O Renfocos está de volta com o diretor de tecnologia da FAPERG, Maurício Guedes. Maurício, a gente estava falando do edital de inserção de doutores e mestres nas empresas. Conta um pouquinho para a gente do que aconteceu na primeira edição e o que ajudou também a impulsionar essa segunda edição, que logo, logo os resultados estarão aí começando a correr. Tem a ver exatamente com essa análise que eu apresentei inicialmente, de que nós temos uma concentração inadequada, digamos assim, de pesquisadores no ambiente universitário. Então, nós desenvolvemos algumas iniciativas. Uma é essa, a FAPERG paga durante um ano uma bolsa para o pesquisador, deve ser um mestre ou um doutor, trabalhar numa empresa de pequeno e médio porte, até 90 milhões de reais de faturamento anual, num projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação. O interessante desse edital é que ele não tem um foco setorial. Então, nós temos empresas do setor de alimentos sendo contempladas, nós temos o setor de imobiliários sendo contempladas, além de empresas de setores mais identificados com a ciência e tecnologia, como na área de games ou de indústria farmacêutica, ou o que seja. Então, inovação é importante em todos os setores, não é só nos setores intensivos em ciência e tecnologia. Um outro edital nessa linha também é o doutor empreendedor, onde nós estamos, eu costumo brincar, dizendo que é uma bolsa de pós-doc, é uma bolsa de pós-doutorado, para o doutor parar de sonhar com concurso público. Então, durante dois anos, a FAPERG paga uma bolsa de pós-doutorado, igualzinha que ela paga para o doutor continuar no laboratório acadêmico, que muitos doutores, eu diria até que a maioria, vão optar por essa carreira, por essa atividade, a maioria, no caso do Brasil, por questões culturais que eu apontei. Mas a gente também está dando essa oportunidade para aqueles que queiram criar a sua empresa, obviamente no campo no qual eles tiveram uma carreira acadêmica até o momento, uma bolsa de pós-doutorado, mais R$ 50 mil de ajuda para iniciar a empresa, e essa empresa será abrigada em um dos vários ambientes promotores de inovação que nós temos no Rio de Janeiro. Nós estamos na segunda edição, cerca de 60 doutores se candidataram nessa edição. Na primeira edição, nós tivemos uma coisa muito interessante, que é o fato de que muitos candidatos e muitos aprovados vieram de fora da capital do Rio de Janeiro. Nós sabemos que existe uma concentração muito grande de pesquisadores, de universidades, de instituições de pesquisa na cidade do Rio de Janeiro, mas o Rio começou, ainda que tardiamente, um processo de descentralização. Então, nós tivemos vários doutores do Norte Fluminense, que estão constituindo empresas, muitos deles ligadas ao setor agropecuário, então isso também acho que é um fator a ser destacado nessa ação. As empresas intensivas em tecnologia precisam de capital intelectual, e se o Rio de Janeiro sabiamente levou universidades para o Norte Fluminense, para outras regiões, para que o capital intelectual seja gerado lá e seja disponibilizado nessas regiões, lá vão surgir essas empresas. E um ponto muito interessante também é o fomento dessa diretoria aos negócios de impacto social. Também está aí na rua o edital para fomento de instituições intermediárias dos negócios de impacto para poder olhar para esses empreendedores que estão aí em busca da solução de problemas, gerando também renda para eles. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema, e também sobre inovação. Você citou o agronegócio como um espaço importante, a gente tem muitas instituições aqui sediadas no estado do Rio de Janeiro que tocam essa agenda, e a FAPERG também está ajudando a criar um núcleo de inovação para o agronegócio, que pode ajudar muito o desenvolvimento do interior do estado do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse sobre esses dois movimentos que também nascem desse olhar para a inovação no estado. Sim, os empreendimentos de impacto socioambiental são um movimento que tem crescido muito no Brasil. São empreendimentos com ou sem fins lucrativos, mas que têm explicitamente na sua missão a geração de impacto social ou impacto ambiental. Então, um curso de idiomas que utilize, que contrate como professores refugiados, por exemplo, ele tem um impacto social especial. Ele pode ser um curso como o outro qualquer. Existem muitos refugiados no Rio de Janeiro cujas línguas mães são inglês, francês, espanhol, enfim, outras línguas onde há demanda de cursos de inglês, de cursos de idiomas. Então, a FAPERG tem estimulado, tem incentivado tanto empreendimentos isolados como instituições localizadas no Rio de Janeiro, cuja missão é promover esses empreendimentos de impacto socioambiental. Na edição desse ano, nós temos 60 candidatos sendo avaliados nesse momento, um número bastante significativo. O Brasil, infelizmente, tem poucos casos de sucesso de repercussão internacional no campo da inovação. E, certamente, uma delas, talvez a mais importante no Brasil, é no agronegócio. Através de pesquisas realizadas no Rio de Janeiro, lideradas pela professora Joana Doberheimer, da Embrapa, em Seropédica, e estudos principalmente da Federal Rural do Rio de Janeiro, nós conseguimos conquistar o Cerrado, através da fixação de nitrogênio no solo. A cidade do Rio de Janeiro, aliás, a cidade não, o estado, porque Seropédica não é mais no município, mas aqui, em torno da capital, nós temos três unidades da Embrapa. Nós temos Embrapa Alimentos, nós temos Embrapa Solos, a Embrapa... essa que está em Seropédica, não é? Agrobiologia. Agrobiologia. Agrobiologia, a indústria de alimentos e a Solos. E Solos. E aqui na Embrapa Solos está sendo criado um polo de tecnologia do agronegócio, que vai ser exatamente um hub de referência para a inovação no mundo do agronegócio, mobilizando toda a rede da Embrapa, toda a capacidade de pesquisa do Rio de Janeiro em áreas relacionadas com o agronegócio. E o agronegócio hoje é Big Data, é a internet das coisas, além dos setores tradicionais, é genética, é a internet das coisas, é robótica, é drones. Então, o Rio de Janeiro tem muita competência que pode ser articulada para fortalecer a nossa atividade econômica no agronegócio. Então, eu acho que a superação da crise no Rio de Janeiro e o retorno à economia pós-pandemia no Rio de Janeiro tem tudo para estar associada à inovação, à ciência e à tecnologia. E você colocou de uma forma muito interessante, não como se fossem opostos, mas complementares. A ciência, ela impulsiona a inovação e a inovação não vive sem a ciência. Então, quanto mais integrados também essas duas áreas aí estiverem, mais a gente tem a capacidade de uni-las nessa perspectiva de futuro que o estado do Rio de Janeiro tanto precisa construir. E eu queria que você falasse, eu falei que seu mandato foi renovado para os próximos três anos, o que vem pela frente? Você pode já dar algum spoiler aqui antes da gente fechar o nosso programa? Eu espero, daqui a três anos, deixar um legado para a FAPERJ, para o estado do Rio de Janeiro, se possível, na demonstração para a sociedade da importância da inovação. Isso trazia um impacto cultural na nossa sociedade. em cidades como Santa Rita do Sapucaí, que eu mencionei, ou São José dos Campos também, qualquer cidadão nessa cidade sabe que ciência, tecnologia e inovação têm a ver com a qualidade de vida dele, com a geração de emprego. Ele conhece alguém que trabalha em alguma empresa naquele setor. O mesmo começa a acontecer em Recife, com o Porto Digital, e acontece em várias regiões no mundo inteiro. Então, eu acho que o Rio de Janeiro tem algumas concentrações onde isso pode acontecer. Eu estou começando, como você falou, um novo mandato de três anos como diretor de tecnologia da FAPERJ. Espero não terminar como tal. Espero terminar como diretor de inovação da FAPERJ. Esse é um sonho também de que essa diretoria mude de nome. É bom que a gente está em tempo para isso e as discussões já começaram aqui na Assembleia Legislativa para atualizar o marco da inovação. E aí, é lógico que toda a discussão a respeito da estruturação da FAPERJ para isso ser impulsionado também está aqui em debate na casa. Infelizmente, o programa chegou ao fim. Eu acho que a gente podia conversar aqui sobre muitos outros exemplos bacanas do que a FAPERJ tem entregado à sociedade. Agradeço, Maurício, a sua disponibilidade de vir aqui ao programa contar um pouquinho para a gente sobre esse casamento de sucesso entre inovação e ciência, o que ele é capaz de fazer para o futuro do Estado. Obrigada a você, telespectador, que acompanhou a gente até agora. Fica ligado que esse programa também está disponível nas principais plataformas de áudio. Só buscar pelo podcast Quero Discutir no Meu Estado. TV Alerja, o canal do povo. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Abertura